Vai rolar orgia no setor dos cria Puta maconha, balão e putaria As amiga dela é santa e safadinha Joga a xereca só por menor que é cria Então travou com a pepeca na glock Vem roçando essa buceta bem forte Que atrapa de campos vai contando uma lote Teu eixo procurando e eu te socando forte Então travou com a pepeca na glock Vem roçando essa buceta bem forte Que é o GLM contando os malotes Teu eixo procurando e ele te socando forte Então travou com a pepeca na glock Vem roçando essa danada bem forte Que atrapa de campos vai contando uma lote Teu eixo procurando e eu te socando forte Então travou com a pepeca na glock Vem roçando essa buceta bem forte Que atrapa de campos vai contando uma lote Teu eixo procurando e eu te socando forte E vocês estão curtindo o terror de espírito santo DJ GLM é o DJ que as piranha quer É o DJ que as piranha gostam Pegou a visão Vai rolar hoje a não ser todos cria Puta maconha, balão e putaria As amiga dela é santa e safadinha Joga as xerecas só por menor que é cria Então travou com a pepeca na glock Vem roçando essa buceta bem forte Que atrapa de campos vai contando uma lote Teu eixo procurando e eu te socando forte Então travou com a pepeca na glock Vem roçando essa buceta bem forte Que é o GLM contando os malotes Teu eixo procurando e ele te socando forte Então travou com a pepeca na glock Vem roçando essa danada bem forte Que atrapa de campos vai contando uma lote Teu eixo procurando e eu te socando forte Então travou com a pepeca na glock Vem roçando essa buceta bem forte Que atrapa de campos vai contando uma lote Teu eixo procurando e eu te socando forte DJ GLM é o DJ que as piranhas quer É o DJ que as piranhas gosta Pegou a visão